A região terá quatro representantes, dois na Câmara Federal e dois na Assembleia Legislativa. Deputados eleitos, entre eles o candidato reeleito pelo PV, Padre Afonso Lobato, aqui de Taubaté. Ele está ao lado do repórter Márcio Correia. Márcio, muito boa tarde pra você. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todo mundo que assiste o Band Cidade 1ª edição. Pois é, 81.837 votos. Essa foi a votação expressiva do Padre Afonso Lobato, do PV, que foi reeleito para cumprir o quarto mandato consecutivo como deputado estadual, representando aqui a nossa região na Assembleia Legislativa de São Paulo. Estou aqui do lado do Padre. Parabéns pela votação, pela reeleição. Quais são as suas prioridades para os próximos quatro anos, Padre? A prioridade continua sendo a saúde. Me angustia muito ver o povo sofrer da forma que tem sofrido por não conseguir acesso ao atendimento mais fundamental e básico. Quero trabalhar muito junto ao Governo do Estado para a implantação do hospital regional para atender o Vale Histórico. Essa é a prioridade número um nossa. Depois, continuar a nossa luta aqui para a implantação do AME, Taubaté. Nós conseguimos conquistar, reconquistar o AME, mas agora ele tem que se efetivar. Esse é o nosso compromisso aqui nessa área da saúde. Junto com o senhor lá defendendo a região, Hélio Nishimoto, do PSDB, que também conseguiu ser reeleito com 137 mil votos. Mas o ex-prefeito de Jacareí, o Marco Aurélio de Souza, do PT, e também o Alexandre da Farmácia, do PP, que havia entrado como suplente, eles tentaram a reeleição e não conseguiram. Com isso, a região perde dois deputados. Como o senhor avalia isso? Eu fico muito triste. Isso é ruim para a região. Quanto mais deputados, a força da região é muito maior. Eles representam, perdemos representatividade. Isso é muito ruim. Nós temos deputados que vieram de outros lugares, buscam aqui os votos, levam os votos e não tem trabalho pela região. Infelizmente, isso aconteceu fruto, às vezes, de alianças pontuais, políticas, e que isso empobrece a nossa região em representatividade. Estou muito triste. Eu acho que a gente precisa avançar e repensar a nossa forma de fazer política nesse sentido. Muito obrigado pela entrevista. Mais uma vez, parabéns pela reeleição. Voltamos com você no estúdio, Lilian. Obrigada, Márcia. Bom, outros três representantes da região eleitos para o Congresso e a Assembleia Estadual, você confere agora. O tucano Eduardo Cury vai assumir pela primeira vez uma vaga no Congresso. Ele foi o candidato mais bem votado do Vale, com 185.638 votos. O músico Flavinho, do PSB, também é estreante na política. Ele obteve 90.437 votos. Junto com o deputado Padre Afonso, do PV, na Assembleia Legislativa do Estado, também foi reeleito Hélio Nishimoto, do PSDB, com 137.249 votos. Voltamos aqui a conversar com o cientista político Maurício Cardoso, durante o Banho de Cidade. Maurício, a questão é do Flavinho. 90 mil votos, ele foi uma grande surpresa? Ou pelo fato dele pertencer à comunidade religiosa, católica, isso facilitou a eleição dele? Olha, claro que facilitou bastante, até porque na política existe um jogo de interesses. E esse jogo de interesses faz com que aquele candidato, aquela candidatura que estiver mais sintonizada com o grupo representativo dele, tenha vantagens durante a sua apresentação e, consequentemente, a sua eleição. Então, o que aconteceu com o Flavinho é uma coisa muito natural, uma coisa muito comum diante de um grupo que é nacional e tem uma força midiática muito grande de convencimento, até porque trabalha no campo da fé. E como ele, você, não na nossa região, claro, mas em São Paulo, por exemplo, grupos religiosos, principalmente de grupo pentecostal e neopentecostal, também consegue fazer um número considerável de vereadores, de deputados e até de deputados federais. Agora, Maurício, a gente fazendo uma análise aí da Assembleia Legislativa, voltada aqui para a nossa região, né? Dois candidatos do PSDB, um do PV e um PSB, isso o Congresso e a Assembleia Legislativa. Havia também aquela expectativa sobre alguns candidatos, entre eles a Amélia Naome, deputada, candidata a deputada federal do PT, que não foi eleita, mesmo tendo aí o apoio da Dilma Rousseff em campanha em São José dos Campos, mesmo sendo mulher do prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida, uma das lideranças do partido também, ela ficou como suplente. A que se deve essa perda do PT, de espaço do PT aqui na nossa região? Então, a primeira coisa é que a região ficou bastante empobrecida quanto às suas representações, tanto a nível federal quanto estadual. A região teria a possibilidade de formar aí quatro deputados federais e quatro deputados estaduais com a maior tranquilidade, mas essa fragmentação dificultou bastante. Agora, um caso específico que você citou, diz respeito à candidatura da esposa do prefeito de São José dos Campos. Só que aí eu vejo que, na verdade, houve um pouco de ousadia da parte do PT de São José, até porque a representação dela, enquanto mulher, enquanto agente político, é muito caro à própria cidade. E claro que o José Ense, em vez de apostar nessa nova configuração política, acabou cedendo e direcionando o seu voto para outros candidatos e não a ela. Então, às vezes, aquilo que é doce demais acaba amargando, acaba estragando a festa. É o caso específico. É importantíssima para a cidade. Ok, Maurício, continue com a gente analisando o novo cenário político aqui da região. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. A seguir tem previsão do tempo. Saiba como foi a votação nas duas maiores cidades da região, Taubaté e São José. E para você que não votou ontem, já já a gente fala da justificativa. Uma e seis.